Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou aqui na Jack Suplementos, isso mesmo, vocês já me perguntam há muito tempo onde comprar suplementos e vitaminas aqui em Cidade de Leste, então hoje eu estou aqui na Jack Center Suplementos Vou mostrar pra vocês como é fácil chegar aqui na Jack Suplementos, super fácil Pessoal, a Jack Suplementos fica no Shopping Vendome, ali tem o Lailai Center, ó, aqui no cantinho aqui, Casa Nissei Lá do outro lado, ó, Madrid Center, chegou na Madrid Center, vem direto pra cá, ó, e já chega na Jack Suplementos No primeiro vídeo que eu estou gravando aqui, vocês já estavam me pedindo nos comentários aonde comprar vitaminas e suplementos aqui em Cidade de Leste Então hoje eu vou mostrar tudo pra vocês, lembrando que aqui em Cidade de Leste, muitos lugares vendem suplementos E muitos, muitos, muitos falsificados, tá? Por isso eu demorei pra gravar esse vídeo, porque eu estava à procura de um lugar que realmente vendesse produtos originais Porque afinal de contas, né, você vai estar ingerindo esses produtos, né, e não pode ser qualquer coisa Vem comigo pra mais esse vídeo então, se inscreve aí no meu canal, se você ainda não for inscrito, deixa o seu joinha Vai deixando aí nos comentários também, é, que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal E se tem algum suplemento, eu vou mostrar alguns Aqui é uma loja muito ampla, tem muita variedade Caso vocês queiram ver algum produto que eu não vou mostrar hoje, vocês podem deixar nos comentários Que aí eu volto aqui, filmo e mostro tudo pra vocês Abaixo aqui no link também vai ficar os contatos e as redes sociais da Jack Suplementos Se vocês precisarem de qualquer informação também vai estar aqui abaixo no link desse vídeo Pessoal, então aqui é o lugar pra você que treina, pra você que quer mudança no corpo Eu acho que assim, que é algo que tá muito em alta, né, nos últimos tempos As pessoas querendo cuidar da saúde, querendo cuidar do corpo, né, ganhar massa, definir o corpo E nada melhor do que os suplementos pra uma ajuda, né As vezes, é, sem nada de suplemento, você passa tipo uma vida inteira e obtém resultados bem demorados Mas quando você usa suplementos, é, o resultado vem muito mais rápido e a gente até, né, até se anima em treinar e tal, né Vou mostrar alguns produtos que tem aqui e aí depois, como eu falei Se vocês quiserem, deixam nos comentários que aí eu mostro mais Ó, esse termogênico é muito procurado em fase academia Ele tem em duas versões Esse aqui pode ser tanto pra homem quanto pra mulher Ele ajuda a acelerar o metabolismo Então você que tá querendo perder peso, perder gordura Esse aqui é o ideal E ele tem na versão também exclusivo pra mulheres A diferença é que esse aqui vem com vitamina E vem com ácido fólico Ó, e esse aqui tá custando 18 dólares E ele vem com 60 cápsulas, tá E ó, vale frisar então que são, é, suplementos que são originais, tá Pessoal, separei aqui também, é, algumas opções de BCAA que tem aqui Tem várias marcas e tem várias opções Tem cápsula, esse aqui por exemplo é em cápsula O BCAA é pra recuperar, né, a massa muscular Você pode tomar depois do treino E pra auxiliar também no, no, no ganho de massa, né Esses aqui são em pó, tá É, a média dos valores, os em cápsulas Ó, esse aqui por exemplo, ó, ele vem com 200 cápsulas De 1 grama cada Ó, esse aqui tá custando 23 dólares Esse aqui, ele vem com 400 cápsulas Esse aqui custa 36 dólares E esses aqui, como eu falei pra vocês, são em pó Tá, 28 dólares Esse aqui também, ó, 28 dólares Esse aqui 30, ó, esse aqui tá custando 27 dólares, tá Aí, o que eu sempre falo quando eu tô gravando os vídeos Veja sempre o câmbio do dia Pra você converter em reais Pra você ver quanto vai ficar em reais Pessoal, e aqui na Jack Suplementos também Tem a marca Dragon, que é uma marca americana Que aqui em Cidade de Leste você só encontra aqui Na Jack Suplementos, ó Produzida aqui, ó Deixa eu focar aqui pertinho, ó Nos Estados Unidos Então só tem aqui Tem vários produtos da marca Dragon Uma marca super conhecida também, né Esse aqui, por exemplo, são 9 aminoácidos Que ele serve pra recuperar o músculo Pra aumentar o músculo, o rendimento, a força, né E esse aqui, ele dá pra 30 dias também, ó Ele custa 41 dólares Esse aqui é o Dea também Esse aqui vem com 100 cápsulas De 25 miligramas Esse aqui serve pra É, pro rejuvenescimento das células Esse aqui custa 16 dólares Esse aqui, ó O Taipon Esse aqui é pra aumentar também a força, né Pro treino E também pra aumentar a massa Esse aqui com 60 cápsulas Ele custa 37 dólares Tem o Hydra também, ó É um pró-hormonal Esse aqui serve pra reconstrução É, muscular Esse aqui com 45 cápsulas Ele custa 37 dólares Ah, e deixa eu falar uma coisa bem legal Que eu sei que vocês vão gostar Quando vocês chegarem aqui na Jack Suplementos Vocês falam que vocês chegaram através do canal Jussara Lunardi E em cima desses valores que eu estou passando pra vocês Vocês vão ter um desconto Chega aqui e peça pra falar com o Jorge Ou com qualquer uma das meninas Que vão estar aqui atendendo Fala que chegou através do canal E você vai ter um valor diferenciado nos produtos E aqui na Jack Suplementos também tem várias opções de Whey De vários tamanhos, tá Eu separei aqui dois Só pra mostrar pra vocês Mas tem muitas opções Esse aqui é de 1,3 kg Da marca Cinta 6 Esse aqui é de chocolate com amendoim Tem vários outros, tá Esse aqui tá custando 41 dólares, tá Separei uma da marca On também Que tem aqui De 900 gramas Tá custando 39 dólares Pessoal, olha que legal isso daqui Me interessei muito nesse negócio aqui Ó, esse aqui é a carnitina Isso aqui é indicado pra quem tá treinando Com o objetivo de perder peso Olha que legal Ele transforma gordura em energia na hora do treino, né Pra quem vai pra academia Tipo eu assim Que se sente muito cansada Porque muitas vezes o treino tá usando a massa magra Esse aqui então Ele faz com que use a gordura Pra transformar em energia É líquido E aí toma uma colher de sopa E já é o suficiente pro treino Esse aqui custa 19 dólares Ó, separei uma glutamina Que é bem legal também Pra quem tá fazendo dieta Pra aumentar a imunidade Esse aqui é da marca On Tem outras marcas também Esse aqui é em pó Esse aqui tá custando 26 dólares Pessoal, e tem várias opções também de melatonina Ó, esse aqui é pra melhorar o sono A qualidade do sono Porque vocês sabem que o sono faz toda a diferença Numa dieta também, né E no treino, inclusive Esse aqui é de 3 miligramas da marca On Aqui na Jack Suplementos tem também De 5, de 10 miligramas Esse aqui custa 7 dólares E vem com 100 cápsulas, ó Pessoal, e aí vocês me pediram Nos comentários também Pra mostrar vitaminas, tá Tem uma vitamina aqui Que eu sempre consumi Desde quando eu conheço Cidade de Leste há muito tempo, tá Que é essa marca aqui Sandal é uma marca americana E tem muitas opções, tá De vitaminas, ó Tem ginkgo biloba Tem vitamina C É... Tem ideia também Tem ácido fólico Tem da marca Good Energy também aqui, ó Tem ômega 3 Tem melatonina dessa marca também Então pra você que procura vitaminas Ó, tem melatonina também Da Good Energy Tem várias, várias opções É impossível Mostrar no vídeo só Ó, tem cálcio Tem beta caroteno Tem vitamina D Tem vitamina E Tem arginina Tem selênio Ó, e tem os compostos também naturais Que... De garcinha É... Cartilagem de tubarão Cáscara sagrada Espirulina Que também são... É... É... Suplementos naturais, né Pessoal, e olha só Tem uma promoção aqui na Jack Suplementos, ó É uma cinta Que auxilia na remoção de gordura abdominal Ele vem a cinta E vem com o creme junto 35 dólares, ó Então a cinta E o gel redutor Esse aqui o Jorge falou que tá usando E que realmente funciona, ó Pra gordura É... Abdominal, né Que é a gordura que mais aparece Eu acho que no nosso corpo É a gordura abdominal Então ó, que legal Pessoal, e aqui também tem colágeno, ó É... Esse aqui serve 60 porções Esse aqui é em pó Esse aqui custa 22 dólares Isso aqui, ó Depois dos 25 anos Toda mulher tem que tomar isso diariamente, viu Porque... É... Principalmente na mulher É... O organismo para de produzir colágeno, né Dá firmeza pra pele Dá elasticidade Então isso aqui é ótimo Olha só, pessoal E hoje eu vim aqui na Jack Suplementos É... Com uma encomenda do meu filho, ó Que é esse pré-treino aqui Psicótico Esse aqui é sabor algodão doce, ó E esse aqui custa 27 dólares, ó Pessoal, e olha Deixa eu dar uma dica pra vocês Eu consumo isso aqui Já tenho, acho que... Não sei Acho que uns dois anos É... Que é o Picolinato Cromo Isso aqui é muito bom Pra você que tem aquela vontade De comer doce Depois das refeições Isso aqui, ele equilibra Os níveis de açúcar no sangue É muito bom isso aqui Você toma um comprimido pela manhã E durante todo o dia Você não sente aquela necessidade De ficar comendo doce toda hora É muito bom Mais ou menos isso, então Mostrei algumas coisas Que você encontra aqui na Jack Suplementos Quando chegar aqui na loja Lembra de falar Que você chegou através do canal De estar a Lunardi Que você vai ter um desconto Lembrando que aqui Os produtos são originais É muito fácil chegar aqui na loja Tem muita coisa aqui Se vocês quiserem ver mais alguma coisa Que eu não tenha mostrado aqui Que com certeza Não mostrei tudo Deixa aí nos comentários E aí eu volto aqui E filmo e mostro pra vocês Vou finalizar esse vídeo por aqui E continue ligadinho aí no canal Acompanhando os próximos vídeos